Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da mais nova ideia brilhante do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes agora quer fazer uma linha de barco entre o Santos Dumont e o Galeão, ligando os aeroportos do Rio de Janeiro para tentar convencer as pessoas a irem para o Galeão. Eu não consigo entender qual é a tara que esse cara tem, porque não tem ninguém reclamando disso, está todo mundo satisfeito com o Santos Dumont, só quem está reclamando do Galeão é a empresa concessionária lá do Galeão. Eu acho que ela devia entregar a concessão mesmo. Mas o Eduardo Paes, por algum motivo, quer, porque quer, mandar a gente punir nós cariocas, obrigando-nos a ir até o Galeão pegar voo. Vamos entender esse assunto? Qual é essa ideia de pegar barco aqui, coisa e tal? Enfim, essa notícia foi sugerida por desempregado do Estadistão Porém Ancap, sangue e honra ucraniano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, eu já contei esse caso em outros vídeos. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem dois aeroportos. O Santos Dumont, que fica no centro da cidade, é menorzinho, mas é perto de tudo, é fácil de chegar. Tem transporte público, você pode ir de metrô, depois você pega o VLT, você vai até a porta do Santos Dumont, tudo fácil, tudo rápido. É pequenininho, mas funciona bem. E você tem o Galeão, que é um aeroporto grande, internacional, coisa e tal, com uma pista muito maior e coisa e tal, que tipicamente ficam os voos internacionais, só que fica longe. Você tem que pegar a linha vermelha, tem que pegar a Ilha do Governador, aquela entrada da Ilha do Governador, que é sempre complicada. A linha vermelha tem muito engarrafamento, de vez em quando tem tiroteio, de vez em quando tem arrastão, mas a tiroteio e arrastão é de vez em quando. Engarrafamento tem o tempo todo lá, né? Então, esse é o problema da coisa. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? O Santos Dumont e o Galeão sofreram expansões de tamanho em 2014 para a Copa do Mundo e a Olimpíada. Lembra aquela farra que a politicagem fez aqui no Rio? Fizeram no Brasil todo, um monte de lugar, um monte de obra, ganharam dinheiro para cair, uma corrupção para cacete. Inclusive, o Eduardo Paes era o prefeito do Rio na época. Enfim, eles duplicaram os dois aeroportos. Duplicaram o Santos Dumont e duplicaram o Galeão. E desde então, o Santos Dumont tem mais ou menos 10 milhões de passageiros por mês, né? E o Galeão, na época, em 2014, também tinha uns 10 milhões de passageiros por mês. De lá para cá, o Santos Dumont continua com o mesmo número. Então, é errado isso que o Eduardo Paes está falando, de que não, que os voos estão vindo do Galeão para o Santos Dumont. Não, não estão vindo. O Santos Dumont continua com o mesmo número de voos que sempre teve, o mesmo número de passageiros que sempre teve. É um aeroporto, tem fila, tem dia que está mais cheio e coisa e tal. Mas, assim, ele não está super lotado. Não é um problema de excesso de uso do Santos Dumont. Ao contrário, eu uso sempre o Santos Dumont. Sempre que eu viajo, eu vou por lá. Eu não vejo problema nenhum no Santos Dumont, né? A questão é, o Galeão diminuiu o número de voos. Então, de 2014 para cá, em 2014, ele tinha também uns 10 milhões de passageiros por mês. Mas, hoje em dia, ele tem, acho que 6 milhões, 4 milhões, alguma coisa. Decaiu o número de passageiros lá no Galeão. E aí, por algum motivo, o Eduardo Paes quer que as pessoas passem a usar o Galeão. E eu já falei, ninguém está reclamando disso, né? A não ser a empresa concessionária do Galeão. Mas, ela assinou um contrato com risco lá. Então, ela que se vire com o risco dela, né? Para os passageiros, para as empresas aéreas e coisa e tal, está ótimo do jeito que está agora. Não precisa mudar nada, né? Mas, o Eduardo Paes, por algum motivo, ele quer mudar. Ele quer dar um jeito de mandar as pessoas do Santos Dumont para o Galeão, né? E eu só consigo ver duas explicações possíveis para isso, tá? Uma explicação é a corrupção, né? Eduardo Paes, Eduardo Paes, da turma do Lula, do Cabral, da Dilma. Então, pode ser corrupção. A empresa lá do Galeão virou para ele e falou, aqui, ó, te dou um trocado se tu trouxer o pessoal para cá. Então, uma possibilidade é essa. Outra possibilidade é má administração, né? Existe uma coisa chamada viés do custo afundado, que eu vou falar sobre isso em detalhe daqui a pouquinho, mas, basicamente, é que você tende a querer usar aquilo que você pagou por ele. Quando isso é um erro, você deve fazer sempre, tomar suas decisões partindo do momento atual, daqui para frente. Ignora o que você investiu no passado. Se você investiu errado, só lamento. Assume o prejuízo, deixa para lá e planeja daqui para frente. É sempre a melhor alternativa, né? Coisa de viés de custo afundado é típico de mau administrador. Pessoa que não sabe administrar de verdade costuma cair muito nesse tipo de viés. Então, é possível que seja isso também que o Eduardo Paes está cometendo. Ele é um mau administrador, então pode ser que ele esteja caindo nisso daqui também. Se tiver uma terceira opção, eu não sei qual seria. Então, se você conseguir imaginar alguma coisa para o Eduardo Paes estar querendo essa mudança, avisa nos comentários aí o que seria. Porque, olha só, não é Santos Dumont lotado. Santos Dumont está perfeitamente usável, tranquilamente. É um aeroporto, tem fila, isso é normal. Mas não está, assim, super lotado. Não está super usado. Aliás, tem um monte de lugar vazio lá no Santos Dumont. Daria para ser até mais usado aquilo lá no final das contas, né? O problema todo, no final das contas, é a diminuição da importância do Rio de Janeiro como um todo, como eu avisei. Mas aí, o que acontece? Uma das coisas que o pessoal tem reclamado é isso. Ah, para ir para o Galeão, eu tenho que passar pela linha vermelha, né? Para chegar no Santos Dumont é fácil. Para a maior parte dos cariocas é perto, é tranquilo. Para mim, eu sou particularmente privilegiado nesse caso. Se eu quiser, eu vou a pé para o Santos Dumont. Mas para o resto do Rio também é fácil. Dá para ir de metrô, dá para ir de um monte de jeito para o Santos Dumont. É muito conveniente o Santos Dumont. Para o Galeão, você tem que pegar um táxi, tem que pegar um carro, tem que pegar um Uber, tem que pegar um ônibus, talvez, pelo BRT, coisa e tal. Mas aí é longe, está arriscado pegar engarrafamento. Enfim, tem um monte de problemas aí. Aí, qual foi a brilhante ideia do Eduardo Paes? Vamos botar uma linha de barco. O barco sai aqui do Santos Dumont, porque você sabe, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente está na Baía de Guanabara. Aqui é o Santos Dumont, está vendo o aeroporto aqui? E aqui é o Galeão. Essa região aqui é o Galeão. Então, pode sair um barco daqui, chegar aqui no Galeão, rapidinho. É uma viagem de coisa de 16, 20 minutos. Então, sai o barco daqui, chega aqui e pronto. E aqui, a pessoa já pega o avião aqui. Mas a questão continua, né? Ou seja, para que essa mudança? Para que você ir para o Santos Dumont, pegar um barco, para ir para o Galeão, pegar um avião? O Santos Dumont já é um aeroporto, você já podia pegar o avião ali mesmo. Por que criar essa dor de cabeça a mais para o passageiro aéreo aqui do Rio? Por que punir as pessoas no Rio de Janeiro? Eduardo, por que você quer sacanear a gente? Por que, Eduardo Paes, você quer punir os cariocas com essa medida idiota sua? Não tem nenhuma explicação para isso. Está tudo bem, ninguém está reclamando nesse momento, né? Olha só, a ideia de botar um barco vindo daqui para cá, eu acho que seria interessante até para o pessoal que mora na Ilha do Governador, né? O pessoal que mora na Ilha do Governador tem que pegar o engarrafamento da Linha Vermelha, a Linha Vermelha é essa via que passa por aqui. Então, é uma dureza mesmo. Se tivesse um barco daqui para cá, talvez fosse alguma coisa positiva, não sei, aí teria que fazer a coisa, né? Por exemplo, botar um Jumboquete para fazer essa travessia, né? Eu sou de Niterói, vocês sabem, né? Então, durante muito tempo, eu atravessei aqui do centro da cidade, do centro de Niterói para o centro do Rio de Janeiro, pegava um Jumboquete de manhã cedinho, né? Um Jumboquete no final do dia. Jumboquete é lindo, cara. Você chegava no trabalho relaxado, vindo de um Jumboquete, era Jumboquete para cá, Jumboquete para lá. Podia botar um barco desse mesmo para fazer essa trajetória daqui para cá. Mas não para o aeroporto. Cara, o Santos Dumont já é um aeroporto, cara. Não precisa pegar mais um barco para ir para outro lugar, para pegar um avião no outro lugar. Já pego o avião aqui, para que complicar a coisa, né? Jumboquete, para quem não sabe, era um dos barcos que fazia essa travessia do Rio para Niterói. Agora parece que eles foram abandonados, aliás, isso é outra sacanagem que fizeram. Aqui no Rio tinha duas empresas que faziam a travessia entre Niterói e o Rio. E aí, de novo, olha o que aconteceu. O tráfico começou a diminuir, as pessoas pararam de fazer essa travessia. Antigamente era muito mais comum as pessoas morarem em Niterói e trabalharem no Rio. Hoje em dia já não é tanto. Então, diminuiu o número de passageiros. Aí o que o governador fez? Ele matou uma das empresas. Ele proibiu a empresa de operar. A empresa tinha barcos ótimos. Tudo bem o nome Jumboquete virou uma brincadeira aqui, como vocês podem imaginar, né? E aí, como é que foi? O Jumboquete estava bom? O Jumboquete estava bacana? O Jumboquete, né? Enfim. Mas, poxa, era uma empresa. Era competição que você podia fazer. Escolher uma, escolher a outra. Os preços eram diferenciados. Uma era mais cara e mais rápida. A outra era mais lenta e mais devagarosa. No final das contas, ele quebrou uma empresa pra tentar salvar a outra. E agora a outra tá toda quebrada também. Ou seja, não resolve. Político vem com essas ideias de inventar, de resolver problema. Cara, quando o político resolve resolver problema, sai de baixo, cara. Só piora a situação. Aí é isso, né? E aí que eu fico nessa ideia. Por que que o Eduardo Paes, por que que o idiota do Eduardo Paes faz questão de punir os cariocas, obrigando eles a ir para o Galeão? Eu só consigo imaginar, como eu falei, duas coisas. Ou tem propina no meio, né? Porque o cara pode ser corrupto. É amigo do Lula, é amigo da Dilma, então pode ser corrupto. Tá recebendo dinheiro. A empresa lá do Galeão virou pra ele. Ó, te dou aqui cenzinho aqui, se tu der um jeito de trazer, de punir os cariocas, obrigando eles a vir aqui ao Galeão. Ou então é chamada viés de custo afundado, né? Viés de custo afundado é um princípio de administração que, aliás, você pode levar isso pra sua vida. É uma coisa importante, realmente. Na hora de tomar uma decisão, você ignora o quanto você já gastou de dinheiro no passado. Você pensa daqui pra frente. Com o que que você vai ter que investir daqui pra frente, o que que você vai ter de lucro ou de prejuízo daqui pra frente. Ignora o que você investiu no passado. Então, você construiu uma casa, fez uma casa muito bonita, aí recebeu uma proposta pra ir trabalhar numa outra cidade. Ah, mas aí eu vou ter que comprar outra casa, vou ter que investir tudo. Mas aí você faz a conta, porque, realmente, se você ficar na casa que você tá, você já tem uma casa aqui. Se ficar na cidade que você tá, você já tem uma casa. Se você for pra outra cidade, você vai ter que construir outra casa lá, coisa e tal. Mas se valer a pena você ir pra outra cidade, o seu salário é tão melhor pra você construir uma casa lá e trabalhar por lá, ignora a sua casa velha. Ignora o que você investiu no passado. Joga fora, vende, faz qualquer coisa. E parte pro que é melhor pra você daqui pra frente. Só que maus administradores tendem a pegar aquilo. Pô, mas a gente já investiu tanto nisso aqui. Vamos desistir? Não podemos desistir? Temos que insistir pra essa coisa funcionar e coisa e tal. É o viés do custo afundado. É típico de mau administrador. Então, pode ser isso também que tá acontecendo com o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. Pode ser uma dessas duas coisas. Ou corrupção ou má administração. Uma dessas duas coisas. Se você consegue ver outra coisa, me fala nos comentários, porque eu não consigo imaginar outra possibilidade. Não tem ninguém reclamando do Santos do Mundo, não tem ninguém reclamando de nada. Só ele que quer mudar essa coisa aqui. E aí você pode perguntar também, mas por que o Galeão tem tanto menos passageiros agora, se em 2014 tinha mais? E a resposta é os políticos daqui do Rio de Janeiro mesmo. O Rio de Janeiro, segundo o último censo, foi quem mais diminuiu de importância. O Rio de Janeiro tinha quase 13% do PIB nacional em 2002. Depois de vários anos de Lula, Dilma, Cabral, Garotinho, Eduardo Paes e Crivella, e sei lá, mas quem de político ruim que teve... Witzel, putz. Então, depois disso tudo, caiu para menos de 10% do PIB do Rio de Janeiro no Brasil. Ainda é a segunda maior economia depois de São Paulo, mas agora a Minas Gerais já está batendo ali. A Minas Gerais já está quase chegando em 9%. Daqui a pouco ultrapassa o Rio de Janeiro, com certeza. A merda é essa. De quem que é a culpa pelo Galeão estar recebendo poucos voos? Eduardo Paes, a culpa é sua. Sua, do seu coleguinha Cabral, dos seus amiguinhos aí, Witzel Crivella. Essa cambada de político de merda que aparece aqui no Rio de Janeiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.